Olá gente, que legal! Nós estamos em pleno 2024 e não poderia ser diferente, sempre com novidade, a gente está descobrindo novos amizades que já tinha, só que estamos o que? Multiplicando. Uma cigana falou para mim que o grande segredo da vida é multiplicar, então eu vou contar um pouquinho da nossa história, é mais ou menos assim. Então agora nós vamos lá para a região portal do Paraná, ali com a divisa com o Rio Paranapanema, toda aquela região lá. Então o que é que nós estamos falando? Da cidade de Santa Fé do Sul, Rubinéia, Santa Clara, Três Fronteiras e muito mais, toda aquela região lá. E agora nós temos o nosso parceirão Narim, artista clássico, produtor também de TV, né? E está lá com o Rancho, morando lá em Santa Fé do Sul, tem contato direto com a rádio Santa Fé FM, né? E mandando um abração todo especial para toda a direção dessa rádio maravilhosa, que a gente sintoniza semanalmente, sabendo nas notícias da região. E agora, né? Estamos aí, como você está vendo aí no fundo, né? Nós estamos na estrada, levando essa alegria e convidando para uma coisa muito interessante, hein? Que está acontecendo aqui no dia 3 de fevereiro, aqui no Clube Floresta, aqui da cidade de Osas, na rua Prometido Viagra, lugar tradicional, né? Com apoio, como é que? Das redes de hotéis e das 20 cidades aqui da grande São Paulo, área metropolitana, de Osasca até São Lourenço da Serra. O que? Convidando a você da melhor idade, né? Para se divertir nesse bairrão que acontece dia 3 de fevereiro, né? A partir das 19 horas, vamos considerar, né? Muito legal, muita segurança. E que tem a direção da gestão ali dos meus amigos, da Fátima e do Mário, né? Que assumiram esse comando agora, né? Mostrando para os ascos. Uma coisa diferente, fazendo turismo noturno. Ah! Anteriormente eu fui numa rádio aqui da nossa cidade, não precisa falar, né? E eu falei do turismo noturno, né? Aí esses radialistas, cuá, 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 se esborracharam, né? Que coisa absurda de falar de turismo noturno. É claro que a gente pode fazer o turismo noturno, né? A cidade está preparada disso. A rede de hotéis aqui de Osasco e região oeste, né? De Alphaville, Baruri, toda aquela, né? Que a gente entra, toda a rede de hotéis, convidando todos os hóspedes, né? Que estão aqui em passeio na nossa cidade. E também em férias, né? Para ir num lugar maravilhoso, segurança. Nossa, é coisa de primeiro mundo, né? Então, a Fátima e o Mário convidam vocês, né? A visitar e participar desse evento maravilhoso. Que tem um show especial, um artista lá de Maripurã. É, que vem fazendo sucesso em toda a grande São Paulo. É, o Paulo Costa e companhia. Deu para entender, gente? Que está cantando aí no fundo musical, né? Então é isso aí. Você poderá entrar em contato direto com a direção da Fátima, né? O preço, óbvio, lá embaixo, né? Coisa espetacular. Então é isso que nós queremos chamar toda essa atenção. Das novidades que estão acontecendo. Os eventos, né? Culturais e turísticos aqui da nossa cidade. Então nós vamos agora apresentar para todos os prefeitos, né? A circunstância de cultura e turismo dessas 20 cidades que daram a Metropolitana da Zona Oeste. Bem entendido. De Osasco até São Lourenço da Serra. Então é muito legal trazer todo esse povo, né? Num sabadão gostoso, né? A partir das 19 horas, já pode chegar aqui, né? Chegar o primeirão para não ter atropelamento, né? Quer dizer, né? Ficar sem ter uma mesa reservada para você. Então vem, entra em contato com a Fátima. Você pode ver no cartaz aí que está do lado. Isso é muito interessante. Porque a TV Agedão é uma TV que vem conquistando um espaço, né? E a nossa proposta chama Jovem Salento do Interior. Que é justamente isso. A gente se propõe a divulgar espontâneo, né? Sem nenhum compromisso, né? Sem nenhum interesse financeiro, né? A nossa proposta é divulgar a TV Agedão, uma TV diferente. A TV do povo para o povo. Esse que é o grande segredo. Mandando um abraço todo especial também para o nosso querido prefeito de Osasco e os 21 vereadores. E dizendo também, né? Que Osasco estará de cara nova em 2024. E nós estamos aqui do Centro Cultural Nordeste de Osasco. Do Centro Cultural Nordeste de Osasco. Hoje que tem no YouTube da TV Agedão. Dois milhões e meio de visita. Tem mais de mil vídeos. E informando que nós estamos lançando três vereadores aqui da região sul, aqui de Osasco. Duas mulheres e um homem. A proposta nossa é justamente isso. Com o apoio dos lojistas e comerciantes de Osasco. É, aí que está a diferença. Sabemos que no ano 2022 e 2023 chegaram aqui mais de 50 indústrias e empresas de grande importância. E nível nacional e internacional ali na Vila Bank. A coisa crescendo. Mas tem um porém que a gente está aí com a interrogação. Até dia 31 de janeiro, agora em 2023. Vai fazer nove meses. Abril de 2023. Até dia 31. Nove meses que a lâmpada está apagada. A escuridão total. Enfrente o número 708. A gente, todos os vídeos, nós estamos informando. Será que o Dias tem o terceiro olho, tem o olho deste tamanho, orelha de elefante? Só ele que vê e esses 21 vereadores aqui da nossa cidade não vê. Será que eles nunca passaram aqui nos quatro anos que vai agora dessa administração? Será a escuridão, gente? A partir das 18 horas aqui fica um breu. É uma coisa incrível, incrível. Então a gente aproveita todos esses momentos para dizer que precisa ter uma solução. Porque a gente não aguenta mais. A comunidade do Jardim Galvão está aqui sufocada. Porque em fevereiro começam as aulas. Está certo? Aqui tem duas escolas oficiais. Está certo? Uma no Fio da Rua Estrela. E outra aqui na Rua Jesuíno Antônio. Duas escolas oficiais. Os alunos veem no escuro, a escuridão total. Vem o outro lado também. Aqui, quando chega às 18 horas, vai a Rua Jesuíno Antônio e a Rua Estrela. Fica assim, olha. O trânsito parece a Vinha Paulista. Tudo no escuro porque a rede de condomínio aqui tem o condomínio Reserva Raposo, que é o fim da Rua Quente de Shimamoto. Depois tem o condomínio São Francisco 1 e 2. Tem o Flex 1 e 2. E mais outros condomínios. Então, acontece o seguinte, esse povo tudo passa aqui. Então, a gente... O perigo danado. Quer atravessar uma rua? Não dá porque a gente não sabe. E os carros em velocidade. Sabe por quê? Tudo encarregado. Um atrás do outro. Com medo da segurança. Então, a partir das 18 horas, todo mundo junta. Se combina. Encarregado a tudo. Todo mundo voltando de São Paulo. Que veio de São Paulo. Também do centro de Osasco e das outras cidades. Passa aqui na Rua Estrela e na Jesuíno Antônio. E na Rua Estrela, a altura do 708, a luz apagada faz nove meses. Está certo? Nove meses. Então, eu fico assim me perguntando. Será que quanto custa uma lâmpada? Eu não posso comprar porque não cabe a mim essa função. Mas meu desejo da comunidade... A gente subiria no posto e colocava lá. A gente não pode fazer isso. Está certo? Então, pedindo as autoridades. Alguém que, nesse momento, que a cidade está renascendo. Dando os parabéns também para o prefeito. Fez muita coisa boa. É merecedor. Mas, está ficando devendo. Então, a gente fica... O que é que vai vir aí? Eleições, até outubro. E será que vai ficar essa lâmpada queimada aqui? Quer dizer, causando um acidente. E outra coisa, tem caminhões parados aqui na Rua Estrela. Que já causou um acidente aí no escuro, hein? Olha só. Então, o ônibus vem em toda velocidade. Descer na Rua Estrela. A altura do 768, né? E 7612. Aí, o que é que acontece? O ônibus vem, vem... Quem vem subindo na Rua Estrela, vem em baixa velocidade. E já houve acidente aqui. Então, por que a gente vai deixar acontecer coisa mais grave? E tem mais. Tem também, do nosso lado também, tem uma árvore que foi podada em abril. Nesse mesmo dia, em abril de 2023, né? A árvore agora já está tomando, cobrindo toda a fiação elétrica, né? Então, a gente pede também à administração, né? De cuidar também desse... Porque vem os ventos, a chuva e a árvore é o quê? Vai cair na fiação elétrica e cair em cima dos ônibus, né? Dá pra entender. Aí, fala o Dias Durão, é dramático. É dramático, não é? A prevenção faz parte da vida. Eu tenho 77 anos e cada dia eu me prevenho, né? De quê? Dos acidentes. Quer dizer, que custa a gente zerar pelo nosso bairro, né? Então, a gente chamando toda a atenção da comunidade aqui, do Charminha Belmonte e Novo Osasco, né? Esse apoio, né? Dos logísticos e comerciantes que estão pedindo, né? Pra o lugar ficar mais claro. Uma lâmpada só, será que... Será que é incrível? Então, eu falo mais uma vez. Eu tenho o orelha de elefante e o terceiro olho, agora chifre eu não tenho, tá certo? Porque eu sou uma pessoa inteligente, tá certo, né? Então, eu quero dizer que é incrível, né? O que está acontecendo na cidade de Osasco, que tem 700 mil habitantes. Essa cidade é a segunda do BIP do Estado de São Paulo e a irmã na nível de Brasil. E nós estamos trabalhando, gente, ó, lá na região de Santa Fé do Sul, na cidade de Rubinéia, Santa Clara do Oeste, Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, e toda aquela região, trazendo o quê, minha gente? O turista pra cá, pra quê? Pra ver esse bairrão que vai ser dia 3 de fevereiro, dirigido pela Fátima e o Mário, aonde? No Clube Floresta, a partir das 19 horas, né? Gente chegando, trazendo turismo. Com o quê? Com a rede de hotéis. Quer dizer, a pessoa vem aqui, fica no bairro, vai conhecer a cidade. Nossa, porque nós estamos plantando o quê? O turismo. Lembra quando eu comecei a falar do turismo no túnel? O que é que nós vamos mostrar? O Parque Chico Mendes, no dia seguinte. Vamos mostrar a Rua Coberta, né? O Teatro Municipal de Osasco, né? A Arena Esportiva, que tem na Zona Norte, de futebol, né? E muitas coisas bonitas aqui. O shopping, a rede de shopping que tem aqui. Será que isso é feio, né? Agora, uma hora, qualquer pessoa vem aqui na Rua Estrela, altura do 768, na TV Agendal. A TV Agendal, tudo escuro na frente da televisão. Será isso? Tá certo, né? Será que o Dias também não pode pedir? Então, vem a gente, né? Vamos fazer um SOS, né? E curtir. E agora nós estamos mandando também, convidando toda a Secretaria de Cultura, Turismo, né? E todos os moradores, a melhor idade, né? Da cidade de Osasco, até São Lourenço da Serra, que vocês estão vendo já no vídeo, para vir desse vale, né? Semanalmente, começa dia 3, agora, de fevereiro, a partir das 19 horas, ali no clube, clube floresta de Osasco, muito tradicional, a partir das 19 horas. O preço, lá em baixo. E segurança, né? E estacionamento, dá para entender isso? E segurança de primeiro mundo, né? É a nossa cidade de Osasco, com apoio agora, com a rede de hotéis, que é muito importante, né? Despertar, né? Que os produtores de eventos só estão fazendo eventos, levando, trazendo o pessoal da melhor idade, né? Eu não vejo contribuição nenhuma a favor da cidade, então a Fágio inverteu, né? Fazendo uma coisa diferente. Agora, na semana, ela vem aqui fazer um podcast, divulgar o evento, mas, enquanto isso, né? Nesse... Nesse... Sábado... Nesse sábado, né? Nesse sábado, a gente está fazendo... E hoje, o nosso guia de turismo, Marquinhos Dias, né? Está com a equipe lá, em Aparecida do Norte, né? Então, com a equipe de mais de 50 pessoas, visitando Aparecida, e divulgando também esse bairro, trazer o pessoal de Aparecida do Norte. Não é legal, né? E o Vale do Ribeira, né? Então, nós estamos se expandindo, chegando toda ali a... a essa região do Portal do Paraná, que é Paranapanema, né? E o Rio Paraná, coisa linda, né? O turismo, né? Então, trazendo todo esse pessoal de primeira mão, agora, para a cidade de Osasco, nesse bairrão. Então, nós estamos fazendo parceria, com as prefeituras, e também com as empresas de turismo, dessa cidade. Tudo bem, gente? Meu recado foi dado, eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia, e faça contato direto com a Fátima e o Mário, que são os coordenadores desse evento maravilhoso, que vai ser realizado dia 3 de fevereiro, ali no Clube Floresta, aqui na cidade de Osasco. Falei, tá falado! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!